Se existe algo que você jamais deve se esquecer é de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Eu sei que você pode olhar para você mesmo e dizer, eu trabalhei, eu construí, eu fiz. É verdade, você colocou a sua força ali, a sua inteligência naquele trabalho, mas lembre-se, em última instância, quem deu a você força, saúde, vigor, capacidade de respirar e a produção foi Deus. A obra que você realizou, você só realizou por causa da bondade de Deus que se expressou na sua vida e a Bíblia nos fala sobre isso vez após vez após vez. Portanto, lembre-se, tudo vem das mãos do Senhor. O salmista certa vez, ao expressar essa mensagem, ele escreveu no salmo O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se percebeu como aquela ovelha que era cuidada pelo pastor, o supremo pastor e bispo das almas, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Pai do nosso Salvador, Jesus. É Ele quem cuida de você. Por isso, não deixe a ansiedade cair no seu coração. Não. Que você não se preocupe com coisa alguma. Que você se lembre das palavras de Jesus que nos disse, olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. O Pai Celestial cuida das aves, cuida dos lírios. E será que Ele vai fazer menos por vocês? Deus cuida de você. Por isso, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade e lembre-se, é Ele quem vai suprir sempre cada uma das suas necessidades. Porque toda bênção, toda boadádiva vem das mãos do Senhor. Há uma música que diz, não tenho palavras para agradecer a tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Eu queria que você orasse essa canção agora, em nome de Jesus. Deus cuida de você. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer, tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que sou, tudo o que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, preciso de ti, sozinho nada posso me fazer. descanso em ti, espero em ti, espero em ti, espero em ti, tudo o que tenho, tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Não tenho palavras para agradecer, tudo o que tenho, tudo o que sou, tudo o que sou, o que vier a ser, o que vier a ser, o que vier a ser, todos nós, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer, eu descanso em ti, descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer, eu descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer, eu descanso em ti, sozinho nada posso fazer, nada, 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 descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer, descanso em ti, descanso em ti, que tudo o que eu tenho e sou, vem de ti. Corremos o risco de, na produção, nas conquistas, nas vitórias da vida, esquecermos-nos de que Deus foi quem cuidou de nós, e que isso jamais aconteça com você. Eu oro, sim, para que Deus prospere você em todos os caminhos, eu oro para que você tenha abundância em todas as áreas da sua vida e que você enriqueça em tudo, mas oro também, para que você nunca, jamais se esqueça de que todas as bênçãos vieram das mãos de Deus. dios. Música Obrigado.